Até quando a consulta pública ficará disponível para o cidadão participar? A consulta pública vai ficar disponível para o cidadão participar de 15 de abril a 15 de junho. São 60 dias de um momento extremamente democrático onde as pessoas podem lançar suas opiniões, suas sugestões, suas críticas com relação àquilo que elas entendem que é melhor para a cidade. Nós realmente temos que ouvir todo esse processo, nós temos que acompanhar esse processo com muita atenção e temos que respeitar o contribuinte que paga impostos, afinal é ele quem realmente dá a melhor condição para que a cidade se desenvolva, melhore no seu dia a dia, enfim, e aconteça da forma como as pessoas realmente querem que ela aconteça. Portanto, convido a todos para participarem. E nós temos um grande parceiro esse ano que é a TV Educativa de Jundiaí. Ela vai ajudar nessa divulgação com todos os telespectadores, com todos os cidadãos de Jundiaí, com todos os contribuintes que estão ligados para que participem. Convido mais uma vez, venham participar desse momento democrático.